Música Oi gente, aqui é a Marie do Momem Plugada, eu tô aqui com a Clarinha Oi, oi, oi E hoje nós vamos mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essas tiarinhas de Flamingos Como vocês sabem, a festa da Clarinha tem uma Flamingos Isso vai ser uma festa simples, gente, aqui em casa, porque esse ano tem diário de reforma, a verba tá curta Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolinho aqui em casa Eu vou enfeitar bem a mesa porque a Clarinha merece, né filha? E o ano passado eu fiz essas tiarinhas em formato de unicórnios, porque a festa dela foi ter um unicórnio E esse ano fiz umas tiarinhas de feltro também, de Flamingo, pra na hora do parabéns todo mundo usar um Flamingozinho na pele Um Flamingozinho na cabeça Claro, as meninas, né, porque esse ano acho que Flamingo, tiara, acho que não vai rolar muito pros meninos Então vou fazer uma outra coisinha pros meninos Vamos lá ver como que faz Bom gente, eu vou começar fazendo o molde Eu vou deixar pra vocês aqui em cima o link, tá bom? Pra vocês baixarem, é só entrar no site do Momem Plugada e baixar o molde Então eu vou recortar o molde E vamos precisar de feltros, tá? Eu escolhi essas três cores, que são as cores do Flamingo Então é um coral, um cru, pode ser branco, e um preto Pode ser marrom também E as tiarinhas são mais ou menos a cor do feltro que eu encontrei E eu vou recortar, usar cola quente E vou também usar aqueles enchimentozinhos de acrílico Bora lá ver como faz? Como eu disse pra vocês, eu vou deixar o molde Aí no site Momem Plugada, tá aqui no izinho Em algum lugar aqui desse vídeo tem um izinho, é só você clicar neles que já dá o link pro site Pra vocês baixarem o molde Mas eu mesma desenho meus moldes, tá? Assim fica no tamanho exato que eu gosto E eu fiz um Flamingo bem grande pra ir pra tiara Bom, eu vou recortar Esse molde E pra poder passar Pro feltro Eu escolhi um feltro na cor coral Que eu achei mais próximo do Flamingo Eu vou recortar a asa e recortar os bicos Bico maior e bico menor Precisa de duas folhas, uma atrás da outra Porque nós vamos rechear com manta acrílica, né? A parte de dentro do corpinho do Flamingo Eu vou recortar a asa também da mesma cor do Flamingo Mas se vocês quiserem, dá pra fazer a asa de penas, de pompom Fica bem bonitinho Cuidado com a caneta, tá gente? Eu tô usando uma caneta pra tecido porque é a mesma que eu vou fazer o olhinho do Flamingo Mas ela pode manchar o molde de vocês Então, cuidado Dá pra usar giz, giz de lousa Aquelas canetas que apagam pra tecido mesmo, sabe? Aquelas canetas só pra marcar Também dá pra usar Vou recortar E vou fazer vários, porque eu vou precisar de umas 12, 13 Não, umas 12, é Vou fazer 12 Então, vou fazer vários Flamingos aqui E vou passando meu molde Aproveitando bem o tecido Tá? Assim não tem muita perda Aí eu tenho meus dois Flamingos Olha, o riscado tá na frente Uma dica que eu dou É pegar o riscado E colocar pra trás Assim, ele fica na parte de dentro Do meu Flamingo Agora eu vou colar Então, eu vou passar cola na cabeça Pra ficar bem firminha Não vai dar pra encher, gente Eu tentei encher um modelinho Vou até mostrar pra vocês Vocês vão ver na minha cabeça Na foto da entrada Eu tô com um Que eu tentei encher a cabecinha Mas não ficou legal Ela ficou meio mole Então, eu prefiro deixar bem colada a cabeça Bem firme Assim, Flamingo fica bem firme na cabeça Em cima da tiara E eu vou deixar um espaço Pra encher Atrás, no dorso Né? E vou pegar a parte de baixo Dessa tiara E vou colar na minha tiarinha Vou colar o bico Depois o bico preto Olha, o dorso A fechar bem os cantos, gente Antes de começar a encher com manta Com manta acrílica Tem que fechar todos os cantinhos Por onde eles podem sair e escapar Então, fecha bem E aí, o dorso vai tá aberto, ó Eu deixo o dorso pra poder encher E aí, bora encher É aí a única parte fofa dele Se vocês quiserem costurar Vocês podem fazer ele todo fofo Mas eu não sei se fica certinho Se fica durinho, sabe? Se ele fica firme na cabeça Eu não testei Mas fica mais bonito Esse é um trabalho rápido, sabe, gente? É... Eu vou fazer pra distribuir Pra cantar no parabéns Então, pra isso ele tá ótimo Bom, vou fechar E vou colar as asinhas Uma de cada lado Colada a asinha Agora eu vou pegar minha caneta de tecido E eu vou fazer os olhinhos Vou pegar um blush velho E vou fazer Essa bochechinha fofa E aqui está meu flamingo Um toque final Eu vou pegar Esses cortadores que eu tenho De florzinhas Vou pegar um papel com glitter Em EVA Vou cortar E vou colar uma de cada lado Na cabecinha deles Vai dar um efeito bem fofinho É um extra, tá, gente? Já tinha acabado Meu flamingo Poderia finalizar por ali Mas dá pra colocar Uma coroa Uma florzinha Fica bem Bem fofo mesmo Eu gostei bastante Desse Acabamento Um brilhozinho, né? Olha que amor Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado também Não deixem de deixar o like de vocês E acompanhem mais preparativos Da festinha da Clara Porque vai ter muito Faça você mesmo ainda E se vocês gostaram Dá um like aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Pra novidades E de ativar o sininho De notificações, tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau